Música Então vamos lá! Eu resolvi recriar hoje uma maquiagem com a primeira paleta de sombras que eu comprei na vida foi essa pretinha aqui ó da PW porque eu acredito que muita, muita, muita gente tenha tido essa paleta essa paleta tem nada, nada, uns 10 anos tá? porque essa paleta tá aqui comigo e o que me chama mais atenção nela é que ela só tem sombra cintilante então assim, todas as minhas maquiagens deviam ser cintilantes naquela época, né? eu resolvi gravar fazendo o primeiro olho porque eu comecei a usar um tom de marrom que simplesmente não pigmenta só fica brilho no olho então eu acredito que vai ser uma experiência assim, um pouco angustiante e resolvi vir dividir com vocês, beleza? vou dar zoom se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece do like de se inscrever aqui embaixo de comentar e compartilhar com as amigas que é o principal, beleza? então vamos pra esse desafio que eu já percebi que eu vou precisar de alguma coisa pra potencializar muito a sombra no meu olho e aí eu vou deixar de lado esse olho que eu tinha começado e vou vir pra esse olho aqui como a paleta é muito sem pigmentação eu vou usar o Cláudio Branco da Caterine Hill esquentar com o dedo e vou passar pra criar uma base bem clarinha pra essa sombra aparecer o máximo possível porque senão não vai aparecer nada aqui e nós não vamos conseguir ver nada, né? apesar que na época eu fazia bem cagado mesmo, tá? não tinha nada de clavo, nada pra potencializar a única coisa que eu vou fazer que não vai ter como é usar uma sombra marrom pra criar esse côncavo porque assim, gente, sério não tem como fazer um espumado, nada sem uma base opaca aqui, né? então pra vocês não falar que eu tô roubando e que eu tô usando eu vou usar esse bronzer, tá? e aí eu vou espumar aqui no côncavo a minha pele não tá feita ainda eu vou fazer ela depois com um pincel um pouco menor de espumar eu vou vim nesse marrom aqui de baixo, ó que é o mais escuro pra ver se eu consigo dar uma marcada de leve no meu côncavo com ele aí no canto externo eu vou depositar esse marrom também aqui dando umas batidinhas com o pincel pra já dar uma esfumada e esfumo de novo essa bordinha aqui isso tudo não existia na época que eu fazia as maquiagens com essa paleta com o outro pincel eu vou vim num marrom um pouco mais claro pra criar uma transição aqui, ó e agora num bem clarinho aqui de cima eu vou passar no canto interno do meu olho pra iluminar tá uma maquiagem totalmente neutra, né? gente, sem brincadeira eu vou voltar com aquele marrom aqui de cima de novo pra dar uma intensificada porque não tá aparecendo nada aí olha como que eu me maquiava há 10 anos atrás? sem condição, né? aqui eu vou fazer um delineado que inclusive não é um delineador tão antigo ele não tem 10 anos mas esse delineador aqui que é da Jordana tem muito tempo na minha coleção e ele não seca vou passar o lápis de olho aqui não é o mesmo que eu usava naquela época assim, disse eu mesmo o lápis mas é o mesmo que eu uso desde aquela época eu sempre gostei muito do Mega Impact parte de baixo do olho esfumadinha vou selar com esse mesmo pozinho marrom que eu fiz a base do esfumado em cima vou fazer o outro olho do mesmo jeito que vocês viram aqui e volto a mostrar como ficou a maquiagem completa pra vocês então, minhas negas esse é o resultado final da maquiagem com a paletinha que faz 10 anos que está na minha coleção de maquiagem acredito eu que ela foi o meu primeiro item de maquiagem mesmo na época eu não passava nem base nada era a sombra e um batom só não existia outros passos da maquiagem foi depois que eu fui aprendendo então vim com esse tom clarinho mesmo só pra mostrar pra vocês que dá certo sim e que maquiagem por mais tempo que passe não estraga fácil como todo mundo acredite vai pelo teste do cheiro e da consistência lógico o cheiro de produto em pó se tiver bom você continua usando de produto líquido você tem que ver o cheiro e a consistência se o produto começar a se dividir a parte líquida soltada a parte sólida fica uma coisa estranha joga fora do contrário se tiver cheirosinho e tudo certo na aparência usa que não vai te fazer mal nenhum essa é a minha opinião tá? é lógico que todo mundo aí que usa maquiagem várias pessoas tem a sua forma de pensar e tudo muda muito tá? se você gostou do vídeo não esquece do seu like aqui embaixo de se inscrever no canal de comentar o que você achou pra mim divulga esse vídeo pras amigas mostrando olha isso sua doida tá bom? um beijo e até o próximo vídeo e aí Obrigado.